Senhor, estou disposto a sempre te seguir No teu caminho santo terei feliz por fim Quão bela é a herança que me darás nos céus Desejo recebê-la, ó glorioso Deus Senhor, os teus preceitos disponho-me a cumprir E sigo os teus conselhos ao céu desejo ir Unido aos santos anjos, em glória viverei No teu celeste reino, com Cristo o grande Rei Senhor, a tua face desejo contemplar Na glória incomparável do teu eterno lar Eu sinto a tua graça também no teu vigor E nada me impede de honrar-te com fervor E nada me impede de honrar-te com fervor E nada me impede de honrar-te com fervor E nada me impede de honrar-te com fervor